Olá, eu sou a Vera Lúcia da QV Itaipu, a SUEB. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de Maricá. Neste sábado, 5 de junho, a máxima de 27 graus e a mínima de 19 graus. Sol com algumas nuvens, não chove, umidade doar 80% e o vento de 14 km por hora. Já no domingo, 6 de junho, a máxima de 28 graus. E a mínima de 18 graus. Sol com algumas nuvens, não chove, umidade doar 70% e o vento de 12 km por hora. Desejo a vocês um belo final de semana, não esquecendo de usar a máscara, o álcool gel e manter distanciamento. Em breve, vocês vão ter uma novidade aí para vocês. da sua TV Smart, vocês vão poder assistir durante 24 horas, todos os dias, todas as matérias da TV Itaipu, a SUEB. Um bom final de semana a todos. Um beijo! E aí E aí Obrigado.